Música Brusque entre os gigantes, me dando alegria para uma nação É o vermelho, verde, branco e amarelo, a cor do meu bruscão Brusque, meu bruscão, fui hoje campeão Salve brusc, imortal, minha paixão natural Brusque, meu bruscão, fui hoje campeão Tua torcida, mebrante e guerreira, eu serei bruscque a vida inteira Música Sempre joga pra vencer, nosso time faz tremer, meu bruscão do coração Mas no clube uma paixão, o meu time é campeão, meu bruscão do coração Surgiu bruscque entre os gigantes, me dando alegria para uma nação É o vermelho, verde, branco e amarelo, a cor do meu bruscão Brusque, meu bruscão, fui hoje campeão Salve bruscque imortal, minha paixão natural Brusque, meu bruscão, fui hoje campeão Tua torcida, mebrante e guerreira, eu serei bruscque a vida inteira Brusque, meu bruscão, fui hoje campeão Salve bruscque imortal, minha paixão natural Brusque, meu bruscão, fui hoje campeão Tua torcida, mebrante e guerreira, eu serei bruscque a vida inteira Pela pátria na vida explosiva, é que vamos sempre conquistar Nossa glória da luta deriva, é o campeão dos campeões ESA Azulinos, impávidos e fortes, enfrentemos os nossos rivais Nosso time não tem adversários, não seremos vencidos jamais Centro esportivo alagoano, no mudante eterno vencedor Se tremulas a tua bandeira, ao vir celeste é com amor Centro esportivo alagoano, no mudante eterno vencedor Se tremulas a tua bandeira, ao vir celeste é com amor Centro esportivo alagoano, no mudante eterno vencedor Se tremulas a tua bandeira, ao vir celeste é com amor Neste anseio infinito de glória Este centro esportivo não tem A vaidade que é sempre ilusória E que nunca elevou a ninguém Vamos todos em busca das vitórias Com o coração na ponta das chuteiras União e força sete ar Azul e branco a vida inteira Centro esportivo alagoano, no mudante eterno vencedor Se tremulas a tua bandeira, ao vir celeste é com amor Centro esportivo alagoano, no mudante eterno vencedor Se tremulas a tua bandeira, ao vir celeste é com amor Centro esportivo alagoano, no mudante eterno vencedor Se tremulas a tua bandeira, ao vir celeste é com amor Música Da união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Vermelho de luta, branco de paz Quem olha não esquece jamais Da união de sete letras mágicas Em Daúde e Seró Nasceu um time que encanta Que manda e desmanda Que faz o nosso carnaval Da união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Vermelho de luta, branco de paz Quem olha não esquece jamais Da união de sete letras mágicas Em Daúde e Seró Nasceu um time que encanta Que manda e desmanda Que faz o nosso carnaval Não te cuide o caminho é de luz Tua força, tua garrafa, sim e sem luz No meu coração, pronto o esplendor De te adorar com emoção No meu coração, pronto o esplendor De te adorar com muito amor Da união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Vermelho de luta, branco de paz Nem olha não esquece jamais Da união de sete letras mágicas Em Daúde e Seró Nasceu um time que encanta Que manda e desmanda Que faz o nosso carnaval Náutico, teu caminho é de luz A força, tua garrafa, sim e seduz No meu coração, pronto o esplendor De te adorar com emoção No meu coração, pronto o esplendor Um grande grupo reuniu nos tempos áureos Os ferroviários na cidade princesina Em meio a campos onde já rolava bola Espremecendo o chão da vila, oficinas E muita gente acompanhou essa jornada Vivendo as horas e os momentos de alegria Um trem fantasma vem seguindo nessa estrada Trazendo um grande orgulho pra torcida todo dia E os campos gerais hoje tem na memória Essa equipe de ouro que brilha com glória A estrada é um grande orgulho pra poder E a minha cidade é um grande orgulho É uma estrada podida, operário, ferroviário Salve o meu campeão, operário pra sempre no meu coração Salve o meu campeão, operário pra sempre no meu coração Com fúria jovem, nossa equipe sempre brilha Pela vitória se esforça puro e bem O operário tem mostrado seu talento No Paraná, outro estádio brasileiro E Ponta Grossa acompanha essa jornada Marcando as horas e os momentos de alegria Um trem fantasma vai seguindo nessa estrada Levando um grande orgulho pra torcida todo dia Um trem fantasma vai seguindo nessa estrada Levando um grande orgulho pra torcida todo dia E os campos gerais, hoje tem na memória Essa equipe de ouro que brilha com glória A história albinegra é um renicário É a estrada florida do operário perrogaro E os campos gerais, hoje tem na memória Essa equipe de ouro que brilha com glória A história albinegra é um renicário É a estrada florida do operário perrogaro Salve o meu campeão Operário pra sempre no meu coração Salve o meu campeão Operário pra sempre no meu coração Operário pra sempre no meu coração Operário pra sempre no meu coração A CIDADE NO BRASIL